Mais uma vez, a Câmara tem produzido, como tem sido habitual nos últimos seis anos, uma série de leis de relevante interesse social para a cidade, leis que contribuem para o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e financeiro da cidade, que contribuem decisivamente para a melhora da qualidade de vida da população. Vou te dar aqui um exemplo. A área do Porto, a região do Porto, que sempre foi uma região abandonada, que todos nós tínhamos uma vergonha enorme de imaginar, que na cidade maravilhosa como é o Rio de Janeiro, tinha uma área tão degradada como aquela. Com as ações e a lei produzida pela Câmara de Vereadores, proporcionou condição financeira à Prefeitura para realizar as obras de transformação daquela região. A Prefeitura conseguiu em torno de R$ 7,5 bilhões na relação da parceria privada para fazer essas obras de recuperação daquela região. Não saiu um centavo do molde da população. Tudo graças à lei fiabilizada da Câmara de Vereadores. Hoje, terminamos de aprovar em primeira discussão, e na quinta aprovaremos em segunda, a revitalização da área habitacional daquela região, porque não adianta você ter uma região tão linda se você não tem ali população afixada. Esse é um dos grandes erros do centro da cidade do Rio de Janeiro. Você tem muitos escritórios, muitas lojas, mas não tem a população aqui residente. Então, nós estamos dando contribuição para que todo o espaço urbano da cidade seja ocupada pela população e possa dela se beneficiar. Eu não tenho dúvida que nós temos dado a nossa cota de contribuição. Muito mais ainda faremos em prol do povo da cidade do Rio de Janeiro. E isso na favor, essa é a nossa obrigação. Mas que bom que a gente está podendo desempenhar com esse papel e cumprir com o nosso dever. É assim que nós vamos resgatar a credibilidade da população no homem público. Legenda Adriana Zanotto